Olá, sejam bem-vindos ao portal Entretudo. Hoje vamos falar sobre um resumo do capítulo 16 da novela Cuidado com o Anjo, que irá ao ar na segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. Desesperada, Malu pede a João Miguel que a leve para morar em sua casa. Francisco pede para que Elsa explique seu comportamento com Nelson, mas ela se nega a falar. Cecília tenta tranquilizar Malu, que jura não ser capaz de fazer nada contra ela. Tadinha da Malu, tudo o que acontece recai sobre ela. Malu diz a Estefânia que gostaria de viver com ela e João Miguel assim que se casarem. Estefânia fica furiosa e diz que não a tolera. As duas discutem e Malu joga Estefânia na piscina. A Malu fez o que todos nós tínhamos vontade de fazer com a Estefânia, né? João Miguel confessa a Eduardo que não pode levar Malu para viver em sua casa, porque seria uma tentação para ele. João Miguel já não consegue mais disfarçar o que sente pela Malu, né gente? Estefânia convence a todos que Malu a empurrou de propósito e Cecília pede a Malu que não saia do seu quarto. Estefânia diz a Patrício que Malu está interessada em João Miguel e disposta a atrapalhar seu casamento. Olha, essa Estefânia é uma pedra no sapato da Malu, né gente? Elza vai se despedir de Nelson e ele diz que estará esperando por ela na hora do casamento. Isabela comenta com Cecília que o colar de Estefânia desapareceu e diz que vai avisar a Patrício. O juiz acusa Malu de roubar e quando ela tenta se defender leva uma bofetada. Esse juiz é um abusado. Como é que ele faz isso com a Malu? Elza desiste do casamento e foge. Malu descobre que Estefânia escondeu o colar atrás do quadro para incriminá-la. E aí, o que vocês acham que vai acontecer nos próximos capítulos? João Miguel conseguirá manter distância da Malu? E a Estefânia? Fará com que Malu seja acusada de roubo? Hum, amanhã descobriremos. Peço que deixem seu like, seu comentário e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Até o vídeo de amanhã. E aí, digamos, vamos ver. Tchau! O que é isso?